Rosa Mota tem dois filhos a estudar, um vai para o sexto ano e o outro para o oitavo. Para atenuar as despesas relacionadas com a compra dos manuais escolares, esta mãe recorre à campanha de troca de manuais escolares, promovida pela Autarquia de Paredes. No ano passado já recuperei os livros para a minha filha. Este ano também tenho a atenção que seja uma ajuda em termos de orçamento familiar, porque os salários são baixos e isto ajuda-me imenso, tendo em conta que tenho dois filhos, um no sexto ano e outro para o oitavo. Os livros são muito caros do oitavo ano, precisamente. A iniciativa consiste em doar e receber livros escolares até ao 12º ano de escolaridade de forma totalmente gratuita. O ideal é que fosse troca por troca. Traziam de um ano de escolaridade, deixavam e levavam do outro que lhes faz falta. Mas não tem que ser, como é óbvio. As pessoas que tenham disponibilidade de trazer, trazem, deixam-nos ficar para quem precisa e outras pessoas que precisam, de acordo com as necessidades que têm, vêm aqui levantar esses mesmos livros. Portanto, esta troca que acaba por ser muito vantajosa para as famílias e, na verdade, é que nós desde 2014 até agora já ajudamos mais de mil famílias, de uma forma ou de outra, ou na totalidade, ou apenas em um ou outro manual que lhes faltava, dentro também daquilo que conseguimos recolher. Acabamos por já ter apoiado, até agora, mais de mil famílias durante este projeto, ao longo destes anos. Os interessados em requisitar livros devem efetuar a sua inscrição no balcão de atendimento da biblioteca e entregar a listagem dos manuais escolares. No ano passado levantei para a minha filha. Não todos, mas quase todos, na totalidade. Este ano, vou ver se também recupero para o meu filho. Não sei se vai haver aqui livros que sejam de acordo com o que pedem ali na lista de livros. Não sei. Pelo menos vou tentar. Se nós tivermos aqui alguma dificuldade em dar resposta, teremos que ser mais criteriosos em termos das necessidades efetivas de cada uma das famílias. Mas este banco está aberto realmente para que todos possam passar e poderem usufruir dele. Quem possuir manuais escolares em bom estado pode fazer a sua doação na Biblioteca Municipal de Paredes até dia 14 de agosto.